Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá. O cabo parece irresistente. Ah, agora já não sei se foi uma boa ideia. Vamos lá, Shinohu! Bom, divertido. Agora é só achar o pão no café ou não. Só sentir a fogo nela. Não sei se foi uma boa ideia. Não sei se foi uma boa ideia. Não sei se foi uma boa ideia. Controla a respiração. Não sei se foi uma boa ideia. Devo conseguir atravessar se eu hackear o nódulo próximo ao buraco. É bom ter mais disso comigo. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Mais máquinas. Preciso chegar ao outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenho que passar por esse escudo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.